Oi pessoal, meu nome é Amanda Pósseto Martins, eu sou engenheira agrônoma, mestre doutora em ciência do solo e toda a minha formação acadêmica e boa parte da minha vida profissional foi desenvolvida nesse experimento que a gente está tendo no dia de campo, o famoso experimento de Tupã. E eu vim aqui hoje para contar um pouquinho para vocês a experiência que eu tive lá e os resultados que eu acompanhei ao longo desses anos, primeiro como aluna, agora como professora. Então lá em 2001, quando a gente iniciou o experimento, uma das primeiras hipóteses de trabalho que tinha justamente ver com o solo, com parâmetros físicos do solo, que essa inserção do animal em pastejo no período hibernal poderia causar uma compactação, um adensamento na camada superficial do solo, prejudicando a lavoura em sucessão. E o que a gente observou com essas várias avaliações que fizemos ao longo de 20 anos e consistentemente, todos os anos que tiveram a avaliação a gente observou a mesma coisa que de fato a gente tem lá em outubro, novembro, no final do período de pastejo, essa pequena compactação, esse adensamento superficial que a gente mediu aí pela densidade do solo, pela resistência à penetração, pela diminuição da macroporosidade. E essa compactação é tão maior quanto maior for a carga animal que esteve no inverno. Só que o que a gente observou também e consistentemente todos os anos é que na semeadura da soja, a própria passada da máquina, seja com o disco ou com uma haste sulcadora, já colabora para romper essa camada compactada. E a gente tem uma reversão durante a fase lavoura dessa compactação superficial, porque ela é muito superficial. A gente sabe que o casco do boi, o casco dos animais, eles causam uma compactação bem mais superficial do que, por exemplo, um rodado de maquinário agrícola, que tende a passar essa força para camadas mais profundas. Além disso, a gente tem todo o papel das raízes da pastagem. A gente sabe que em pastagens bem manejadas tendem a ter um maior enraizamento, que colaboram para formar quase que uma rede segurando os agregados, as partículas do solo, evitando com que ele realmente se compacte e não volte mais. Então as raízes seguram essas partículas, esses agregados do solo, fazendo com que ele sofra esse pequeno adensamento, mas sem a capacidade de voltar depois para uma condição próxima do original sem compactação. Além disso, toda essa compactação que a gente mediu, ela não chegou em valores críticos. Nós fizemos medidas específicas para identificar lá no local do experimento qual é a densidade crítica daquele solo. Em nenhuma das avaliações que a gente fez ao longo desses 20 anos, mesmo no pastejo mais intenso, a gente obteve um valor acima dessa densidade crítica. Ou seja, tem o adensamento, tem a compactação, ele é revertido pela própria semeadura da fase lavoura e não chega a valores críticos que vão prejudicar as plantas. Outros parâmetros do solo que a gente também avaliou foi a questão da biologia, da vida do solo. Desde aquela fauna maior, como besouros, minhocas, aranhas, até aquela fauna menor, que a gente chama de microbióticos, micro-organismos do solo. E consistentemente também, o que a gente percebeu foi que intensidades moderadas de pastejo no inverno, comparando a um pastejo mais intenso ou a área sem pastejo, promovem uma maior diversidade da fauna do solo. E em muitas situações, uma maior quantidade também. Então, maior diversidade da vida, então mais organismos diferentes no solo e também maior quantidade dessa vida. Isso é extremamente importante para a questão de ciclagem de nutrientes e acúmulo de carbono também. A gente sabe que os micro-organismos do solo são os responsáveis por ciclar o material orgânico, liberam enzimas no solo, em que a gente fez a medição da atividade dessas enzimas, mostrando aí benefícios ou pelo menos não tendo prejuízos da inserção do animal nessas áreas de integração lavoura-pecuária, comparativamente a um plantio direto apenas com plantas de cobertura. Como eu comentei, então, que essa questão da fauna, da vida do solo, é extremamente importante para vários processos que acontecem no solo e que são importantes na fase agrícola, na fase pastagem, como a liberação de nutrientes, também tem a questão do acúmulo de carbono. A gente sabe que acúmulo de carbono no solo, ele tem benefícios tanto em situ, que a gente chama o dentro da porteira, dentro da fazenda, quanto em situ, fora da porteira. Então, o em situ seria o acúmulo de matéria orgânica. A gente sabe que o acúmulo de matéria orgânica nos solos, eles têm grandes benefícios, porque a matéria orgânica é fonte de nutrientes para as plantas, além de também ter cargas elétricas nos seus grupos funcionais que seguram nutrientes, não deixando eles serem perdidos, como a gente sabe que no nosso clima eles tendem a ser perdidos por lixo e viação. E os benefícios e situ da matéria orgânica, o fora da porteira, é inclusive resolver muitos problemas da sociedade como um todo, que sequestro de carbono no solo, acúmulo de matéria orgânica no solo, é um dos meios mais eficientes que a gente tem de mitigar as mudanças climáticas, a emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. Então, a gente sequestrar carbono no solo é a mesma coisa que a gente pegar um gás de efeito estufa que estava na atmosfera e deixar ele preso dentro do solo, não causando o efeito do aquecimento global. Então, os nossos trabalhos também, ao longo desses 20 anos, demonstraram duas grandes conclusões. Intensidades moderadas de pastejo no inverno, então aí a partir de 20 centímetros de altura de manejo do pasto, não prejudicam o acúmulo de carbono no solo. Então, a gente segue acumulando. Então, enquanto intensidades mais pesadas, cargas maiores, como a altura de manejo do pasto de 10 centímetros, começa a degradar a matéria orgânica. Então, esse é um dos grandes motivos de por que a gente deve priorizar no pasto hibernal alturas de manejo que girem a partir, médias, a partir de 20 centímetros. E comparativamente à área sem pastejo, o que a gente nota é que a matéria orgânica acumulada no solo é de maior qualidade, o que sugere que ao longo do tempo a gente pode ter uma matéria orgânica, além de fazer todo esse papel da quantidade de matéria orgânica sendo sequestrada, que é a quantidade de gases de efeito estufa sendo mitigados no solo, ela vai cumprir um papel mais funcional de liberar nutrientes por essa maior qualidade. Porque o resíduo de uma planta de cobertura que é pastejada tem menor relação CN. Essa menor relação CN faz com que isso acumule mais no solo e seja mais funcional. Além da adubação nitrogenada que a gente faz no pasto, que muitas vezes em áreas sem pastejo ela não é realizada. A adubação nitrogenada de plantas de cobertura não é algo normal, convencional. E a gente faz isso nas áreas com pastejo para maximizar o ganho da pecuária, temos o retorno, pagamos esse adubo na fase da pecuária e isso ajuda também a acumular mais carbono, mais matéria orgânica no solo. Música 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 Música